Fala galera! Hoje vou dar algumas informações de como escolher o melhor driver para seu sistema de som automotivo. Uma das dicas iniciais para a escolha é ficar atento em alguns parâmetros, como sensibilidade, onde quanto maior, melhor, a resposta de frequência e, se possível, o gráfico de resposta, que indica a região de trabalho do driver. Outros parâmetros também influenciam e deve-se analisar como um todo, assim como o valor RMS, mas, principalmente ele e a sensibilidade, podem ter discrepâncias nas medições e em fábricas diferentes. Por isso, vamos dar informações simples para entender as características dos modelos, com materiais do reparo, diâmetro da garganta, tamanho do conjunto magnético e tecnologias implementadas, separando eles de acordo com os modelos mais comuns no mercado, para ficar mais fácil na hora de escolher. O modelo mais comum que temos no mercado é o driver fenólico. Esse nome fenólico indica que o diafragma é feito com uma espécie de tecido, revestido com resina fenólica, sendo mais robusto e mais difícil de apresentar algum problema mecânico e estrutural, como estourar o diafragma. Esse material deixa o conjunto um pouco mais pesado. Isso faz com que o driver trabalhe em frequências mais baixas, com maior facilidade, o que é excelente para uma resposta com vozes mais encorpadas. Porém, por causa do seu peso, geralmente tem menor sensibilidade. Isso quer dizer que perceberá um pouco menos de volume sonoro ao aplicar a mesma energia, potência, em comparação aos modelos de titânio, por exemplo. Um exemplo da região de trabalho pode ficar em 800 a 5.000 Hz, e como o espectro audível humano chega até os 20.000 Hz, é necessário então utilizar um tweeter para complementar a qualidade musical. Uma vantagem dele é que ele oferece menor custo, seja na hora da compra ou na hora de trocar o próprio reparo, caso ele venha a queimar. Outra vantagem relacionada ao custo é que ele é facilmente utilizável com capacitores, para cortar o grave do sinal que chega até ele, o que indica maior praticidade e também menor custo. O tamanho mais comum de driver é o de 1 polegada. Esse tamanho indica o diâmetro da garganta, que muitas vezes, que na maioria das vezes, é de rosca, e por serem pequenos e leves, são facilmente utilizados em cones de plástico, que também tem baixo custo. Por serem menores, tendem a ter respostas mais altas que os modelos de 2 polegadas, e geralmente se recomenda um corte mais alto de trabalho. Uma desvantagem é que geralmente aceitam menos potência aplicada. E mesmo com modelos de maior valor em RMS, em relação ao de 2 polegadas, eles não aceitam tão bem aplicar o dobro da potência do valor em RMS nominal, principalmente ao ser utilizado por várias horas, pois o conjunto magnético e bobina menores dissipam menos calor. Nos modelos mais famosos de baixo custo, temos o HDI 320 RINOR e D200 JBL. Porém, nessa linha de baixo custo, há muitos modelos disponíveis no mercado. Para facilitar algum comparativo, se te oferecerem modelos diferentes, basta comparar o peso do driver ou verificar o tamanho do ímã do driver. Modelos mais pesados e com ímãs mais parrudos, consequentemente são mais fortes. Nessa linha também, podem ser aplicados com módulos mais fracos, e são muito utilizados em caixas 3 dias, seja em caixas trio, caixas bob, propaganda volante e projetos profissionais de pequeno porte, por exemplo. Outro fator que influencia para ter maior valor em RMS, e também eleva o custo do produto, é o material da tampa. Modelos com tampa em alumínio, consequentemente, tem maior eficiência na dissipação de calor, casando melhor também no mercado com conjuntos mais parrudos em drivers. Um modelo mais forte, que tem sua tampa em alumínio, é o famoso D250X da JBL. Ele é um dos modelos mais vendidos, pois combina ótima relação custo-benefício. Com o seu sucesso, há modelos de outras marcas com design e características similares, além de um novo modelo, com melhorias da própria JBL, o D260 Pro. Oferecem ótimo casamento com sistemas de pequeno e médio porte, seja em projetos automotivos, com pancadão automotivo e até profissionais. Para quem deseja um driver ainda mais potente, temos o D250TRIO. Para ter um valor em RMS maior, temos um conjunto magnético maior, enrolamento de lubina bem alto, o maior de todos os drivers, com a garganta de 1 polegada do mercado. Com essa característica, o reparo fica um pouco mais pesado, e o driver consegue trabalhar em frequências um pouco mais baixas. Temos também modelos da RINOR, que não possuem tampa de alumínio, como o seu modelo HDC-1000, diminuindo um pouco o custo do produto. Ele possui o mesmo reparo de seus irmãos mais fortes, onde neles aumenta-se o tamanho do ímã para ter maior desempenho, o HDC-1500 e o HDC-2000, ficando fácil de notar pelas fotos as diferenças entre eles. Nos modelos mais fortes, por causa de seu peso, há maior necessidade de utilizar um suporte interno na caixa. Os drivers com reparo de titânio proporcionam alta sensibilidade e baixa distorção, cobrindo a faixa de frequências médias e altas. Um exemplo da região de trabalho é de em torno de 1000 Hz até 20.000 Hz, nesse caso, a menor necessidade de utilizar um super tweeter no sistema. Com essa resposta, aliás, ele pode trabalhar juntamente com o driver fenólico, fazendo a região das altas no lugar do super tweeter, ou trabalhar com o driver fenólico e o super tweeter para sistemas de mais vias. Alguns dos seus pontos negativos ficam por conta do maior custo do reparo e maior necessidade de utilizá-lo com processador ou divisor de frequência, que possui um corte mais forte, de 12 dB ou mais, em comparação aos 6 dB do capacitor. Isso acontece, pois a membrana de titânio é extremamente fina e é mais frágil, sendo comum até, nos reparos, ter algumas ranhuras para aumentar sua resistência. Porém, mesmo com esse reforço, erros na utilização podem estragar facilmente o diafragma. Os modelos de menor custo, valor RMS, são similares ao driver QVS 145Ti e JBL 2424, muito utilizados em sistemas torcionais de duas vias e similares. Nos modelos comuns, temos os exemplos 202Ti e 220Ti da JBL e 244Ti da QVS. Nesses modelos, um dos grandes diferenciais é que eles são voltados para a maior qualidade e, com isso, agrega-se ao conjunto magnético o plugue de fase. Ele é uma peça que fica próximo ao diafragma, dentro do driver, com várias aberturas otimizadas que eliminam cancelamentos de fase, melhorando o desempenho dos modelos. São excelentes para serem aplicados em caixas monitoras, caixas de retorno, cinemas ou ainda onde se requer um alto desempenho em sistemas profissionais. São muito utilizados também no Nordeste, casando com drivers cernólicos em sistemas de quatro ou cinco vias. Recentemente também, tivemos a difusão no mercado brasileiro dos modelos com diafragma de polimida, um material que permite desempenho parecido aos modelos de titânio. E ainda chegaram com o enrolamento de CCAR, que é um fio de alumínio revestido com cobre com secção quadrada. O modelo da Estranho Audio Parts foi utilizado pelo dono do Paredão Estranho. De acordo com os testes, ofereceram resposta similar ao de titânio, além de acertar maior energia aplicada, tendo então maior durabilidade. Temos também, disponível no mercado, os modelos com imã de neodímio. Eles possuem força magnética em torno de três vezes maior do que os modelos comuns de ferrite. Isso faz com que o driver tenha maior eficiência e qualidade sonora. Ou seja, apresentam valores maiores de sensibilidade e resposta mais ampla. Outras vantagens são o peso e, principalmente, o tamanho reduzido, podendo aproximar ainda mais os modelos de bocas maiores, como os de 2 polegadas, aumentando o acoplamento ao ser utilizado em quantidade. Desvantagem fica pelo preço, que é bem mais caro. Temos, por exemplo, o driver 3500 Ti da QVS, indicado para sistemas de alta fidelidade ou desempenho, seja em sistemas profissionais ou automotivos. Vamos agora aos modelos de 2 polegadas. Esses modelos com garganta maior também oferecem motores maiores e mais pesados, sendo assim, sendo mais eficientes se comparados a modelos similares de 1 polegada, porém, têm custo mais elevado também. O conjunto magnético com maior fluxo magnético geralmente possui, na parte interna, um anel de alumínio em curto-circuito, que evita a modulação do campo magnético. O gap do conjunto também possui, no seu interior, um fluido magnético, que garante melhor centragem e excelente dispação do calor da bobina móvel. Outro fator que ajuda é que, em grande parte dos modelos, possuem plugue de fase feitos em alumínio. Sua garganta é em parafuso, são melhores aplicados em cornetas de alumínio ou fibra. Sendo assim, são projetados de grande porte ou alto desempenho, e eram utilizados com mente em sistemas profissionais, porém, vêm sendo utilizados em sistemas automotivos de alto desempenho também. Nos modelos cenólicos, conseguimos, além da maior sensibilidade, vozes ainda mais encorpadas, pois o conjunto móvel maior facilita a reprodução dessas frequências. Um exemplo da região de trabalho é de 600 a 5.000 Hz, e assim como um modelo menor, é necessário utilizar um tweeter ou um driver de titânio para ter total qualidade musical. Pode ser utilizado tranquilamente com capacitores, mas pelo custo do driver e reparo, o ideal é investir em um processador. Nesses modelos, há algumas características de construção que acabam modificando seu valor e desempenho. A principal diferença, inicialmente, é o tamanho da bobina, existindo os modelos de bobina de 3 polegadas, ou 75 milímetros aproximadamente, e modelos de 4 polegadas, ou 100 milímetros aproximadamente. Os modelos de 3 polegadas, geralmente trabalham com ímãs um pouco menores, aproximadamente 169 por 16 milímetros, e tem como seus modelos mais famosos o driver D305JBL. Em comparação com modelos de 4 polegadas, esses modelos geralmente acabam apresentando o valor RMS um pouco menor, tem menor desempenho nas baixas e maior desempenho nas altas, podem apresentar acessibilidade um pouco menor, e são modelos de menor custo, geralmente possuem tampa em plástico. Ou seja, esses modelos são uma ótima opção para quem procura ótimo desempenho, mas com custo menor. Modelos como a 405JBL já possuem, além da bobina maior, o ímã de 200 por 24 milímetros. O que ajuda a manter menor custo é a tampa em plástico. Já modelos como a D405Trio JBL apresentam também a tampa em alumínio, que ajuda a dissipar ainda mais calor do conjunto magnético, e consequentemente acabou sendo o modelo mais caro. A tampa em si é um indicativo que o custo já deu espaço para a busca do melhor desempenho possível, e o conjunto motor já é bem mais diferente do modelo anterior, onde pode se notar também pelas especificações técnicas diferentes. Ainda temos também modelos no mercado com ímãs ainda mais parrudos, com 220 por 25 milímetros, como o Seven Driver e o Triton TRD505. Ainda temos também o Driver QSD da QVS, com ímã de 230 por 25 milímetros. Esses modelos cenólicos são muito utilizados no sistema de som automotivo de alto desempenho, ou seja, para quem procura alta qualidade ou disputar rachas de som. O driver de titânio de 2 polegadas tem características similares ao modelo de 1 polegada também de titânio. Veja. Porém, por causa do conjunto e reparo maior, consequentemente temos uma resposta bem ampla, descendo mais que os modelos de 1 polegada e conseguindo subir até os 20 milhz tranquilamente. É o reparo mais caro de todos os modelos. Em comparação aos modelos cenólicos de 2 polegadas, aceitam menos erros de utilização e, ao aplicar o dobro da potência por muito tempo, é bem mais arriscada ao causar danos. A grande vantagem é para sistemas profissionais de alto desempenho e bem projetados, oferecendo elevado desempenho e ótima qualidade sonora. Assim como nos modelos cenólicos de 2 polegadas, também temos linhas diferentes, com bobina de 3 ou 4 polegadas. Dentre eles, podemos destacar a ETD 72 250 Eros e a D305 Ti, que tem bastante renome, porém já saiu de linha. São modelos com bobina de 3 polegadas, com imã de 169 por 16 milímetros. Eles geralmente possuem menor valor em RMS, menor desempenho nas baixas e alta fidelidade nas altas, além do menor custo. No modelo de 4 polegadas e imã de 200 por 24, temos o exemplo da D408 Ti da JBL, conta com tampa em plástico. Já nos modelos com tampa em alumínio, esse material, além de ajudar a dispação de calor, pela utilização do titânio, também fornece melhor frequência de ressonância na área interna de compressão do driver, proporcionando o ganho mínimo no timbre das altas frequências, onde temos como exemplo a D250 Ti e D409 Ti, ambas da JBL. O modelo com imã maior, 220 com 25 milímetros, é o DTI 9950 da Oversound. Tem como característica tampa em plástico e o fio chato de CCAR, sendo uma ótima opção para sistemas de alto desempenho profissionais. Nos modelos com imã de NEO DIMO, temos reparo de titânio com bobina de 3 polegadas e garganta de 1,4 com expansor para 2 polegadas. Modelos como o 950 Ti QVS e ETD 7130 da Eros, possuem fio rentangular, tampa em alumínio e peso com em torno de metade dos modelos de ferrite. Assim como os modelos de 1 polegada de NEO, oferecem 3 vezes mais força magnética, alta sensibilidade, fidelidade sonora e preço bem elevado. Porém, com a garganta maior, consegue um conjunto magnético maior, maior valor RMS e a resposta mais ampla de todos os drivers do mercado. Dependendo do projeto, esses são os melhores drivers que você pode encontrar. Como curiosidade, o QVS de NEO DIMO é o utilizado no caminhão estranho. Qual modelo de driver que recomenda e qual tem em seu carro? Deixe seu comentário e a sua experiência. Para mais informações, acesse www.sontomotivobr.com.br Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber nossos conteúdos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho